É a respeito do espaço delineado pelas luzes e sombras. É uma arena delimitada por luzes e sombras. É um espaço dentro de um espaço. São possibilidades de interação. São ideias de volume. São ideias de volume. Como um movimento percorre uma trajetória no espaço? Quais são as qualidades visíveis, exteriores? E qual é o ímpeto interior que produz o movimento? De que maneira gasta-se energia na produção de movimento? A parede traseira da sala está sombreando um espaço e nele eu me movimento. Eu pesquiso o limite desse espaço. Como é que ele inspira a criação do movimento neste momento? Eu sinto claramente o ímpeto de tatear o limite desse espaço e de habitá-lo, vivê-lo. E é o que eu me proponho interagir com e dentro do espaço. Eu, ao mesmo tempo, pesquiso as minhas próprias limitações. Então, para a dosta, vamos começar a treinar esta planning. Eu tenho aqui, nós vamos lá, para o esqueleto. Obrigado.